Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do Visão Geral aqui da Feira de Cavalos Vamos procurar alguns preços para vocês, daqueles animais que não mostramos na feira normal Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, ativa o sininho para receber as notificações E vamos aqui mostrar um pouco da feira, a visão geral para vocês Quanto, Flaviano, é essa? 700 700, Zé? Mansinha já não? Bruta Valeu, Zé E aí, Flaviano? Primeira Bom dia, meu patrão, quanto esse? Quanto? 8 milhão Quarto de milha Quarto de milha, bom de boi Bom de boi, de direita ou de esquerda? De direita De direita, né? Valeu, Chefinha Quanto? 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 E aí, Chefinha? Primeira E aí, meu irmão, tudo bom? Firme e forte Beleza E a feira, tá boa? Tá boa E aí, meu irmão Eita feira, boa da fé Valeu Valeu, meu irmão Valeu, uma brava Quanto a burra, patrão? Quanto? Mil quanto? É, tá manso ou bruto aí? Tá manso, boa de carroça e zela Boa de carroça e zela, né? Valeu, Chefinha Quanto aqui, Chefinha? Quanto? É Entendeu? Quanto ela? Tô pedindo mil e duzentos Um mil e duzentos Boa de que ela? Vestícia na galáia É, né? Vou rebolhar a moto, tudo Qual a idade dela? Dois anos e seis meses Dois anos e seis meses, né? Valeu, Chefinha Boa feira, obrigado E esse, Chefinha? Quanto? Dois e quinhentos Dois e meio Boa de que? Passada Passada Valeu, Chefinha Boa Quanto é, Chefinha? Boa E aí, Willa? A partir de quanto aqui? A partir de dois De quanto aí? A partir de dois, né? Sim E o burrinho? Quinhentos Quinhentos, né? Quinhentos reais Quanto, Chefinha? Quanto? Não, né? Valeu Tá vendendo burra agora aí, Wilson? É Tá como aqui? Tudo preço Esses miúdinhos, quantos? É, com a jumenta para vir É Quanto a jumenta? Para tirar leite A trezentos A trezentos para tirar leite? É É sério mesmo? É, mano É? Bora Valeu, aí boa sorte Valeu, meu filho É tua mesmo, mano? É Mas tá vendendo a trezentos Seis centos Seis centos E... Jumento dando leite Quanto leite? Dá um leite por dia? Dá uma garrafa e meia Uma garrafinha dessa de água mineral Ah, dá o quê? Uns oitocentos ml de leite por dia É, setecent Setecent, oitocent É Aí vende? Venda Seis centos Uma pela outra Vende, vende É trinta reais um copinho Isso americano O pessoal vende Cura doença, cura tudo Claro, virado no tetão É Se tiver interessado para comprar a jumenta Passa o contato aí Nove, um, zero, quatro Trinta, cinquenta e cinco É, fixo, oito, um Oito, um, lá e os das meninas Só ia ligar e o leite chega na hora Quem tiver interessado Numa jumenta dando leite Tá aqui, ó O cabra comprava a vaca Não era para dar leite Agora está comprando jumenta, né? Valeu, chefe Valeu, macho aí Toda doença aí O beco, nós Tudo De viaga para velho Leite de jumenta com leite Com ovo de codorna Valeu, macho aí Quanto, chefe? Quanto? Quinhentos Quinhentos Quanto, patrão? Quanto? Quanto, tira Um, 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 um One, um Alvo Um, um, um,... Ou sãokef Quanto patrão, esse burro? Quatro e meio E a outra? Quatro mil Valeu, chefia Obrigado Tá vendendo a régua ou não? Vende ela Quanto? Mil E a carroça, quanto? Mil também Mil É mais, eu vou passear Sete cento esse jumato aqui Quanto baiano, esse? Tá bom Mas olha aí, tá bom Valeu, chef Só liguei Macho, velho Ele também usa fraldas Com sol d'água E pomadas Fibroscar e Fibrasil E o mesmo Com mais de três feijos Às vezes o mesmo fica desesperado Pois não tem O mesmo Quanto é essa, chefe? Quanto? Qual o preço dela? Um vinte, qual o preço da vez? Quanto, macho? Riquinha Riquinha Boa do que ela? É boa, ela é parcial Parcial, né? Valeu, chefia Para, Thiago Quanto, chefia? Quanto? Riquinha 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 Boa do que? De passada De passada, né? Agora, quando fora, meu filho É isso aí pessoal, estamos encerrando mais um vídeo Da visão geral aqui da feira Fiquem todos com Deus E até o próximo Fiquem todos com Deus Fala Toninho E aí chefia, novo?